O meio-campo do Inter tem sido um dos grandes problemas do time durante todo este ano, e calma, eu não tô falando do meio-campo titular com o Arangues, com o Alapatrique, com o Johnny, com o Maurício, eu tô falando dos reservas. Hoje o Inter tem um bom meio-campo titular, inclusive, ao meu ver, acima da média da maioria dos clubes de futebol brasileiro, mas quando o Kudê precisa substituir, o Inter cai drasticamente de produção. E dependente de quem saia, se sai o Arangues, o Inter cai de produção, se sai o Alapatrique, o grande maestro do time, ou quando o Alapatrique não está bem, o time também perde todo o poder de criatividade, todo o poder de criação. Hoje o Inter não tem peças à altura de reposição. E pensando nisso, a diretoria do Internacional sondou um dos grandes meio-campistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu tô falando de Gustavo Scarpa, que brilhou no Palmeiras e foi vendido pro Nottingham Forest da Inglaterra. Isso porque, apesar do pouco tempo no futebol inglês, Scarpa não foi aprovado por lá. Tanto é que foi emprestado pro Olympiacos, e mesmo assim não conseguiu brilhar. Até agora, nenhum gol, nenhuma assistência. Mas a gente sabe como funcionam essas coisas, e eu já conversei contigo aqui no canal mais de uma vez sobre isto. Jogadores brasileiros que vão pra Europa, aliás, jogadores brasileiros que se destacam por aqui, vão pra Europa, não dão certo lá, retornam pro futebol brasileiro, e acabam novamente brilhando por aqui. E o caso mais icônico disto nos últimos anos é o próprio Gabigol, que foi um fiasco no futebol europeu, voltou pro futebol brasileiro, e foi multicampeão pelo Flamengo, fazendo gols em diversas finais. Então este não seria o primeiro caso, e nem o último, de um jogador que fica em alta por aqui, vai pra Europa, não vai bem, e acaba retornando. Então, por não ter aprovado no futebol europeu, o Nottingham Forest já está disposto a negociar novamente o Gustavo Scarpa. Ele tem contrato por lá até o final de junho de 2026, ou seja, um contrato longo. Mas o Nottingham Forest já definiu o valor pra negociar o jogador. A equipe inglesa pede em torno de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais aproximadamente. Hoje o Nottingham Forest tem de proposta realmente oficial, aqui do Brasil, o Atlético Mineiro. Tá, mas tu deve estar te perguntando, bom, tu disse, Lennon, que o Inter está sondando o jogador. Sim, o Inter fez uma sondagem pelo atleta. Sondagem nada mais é do que uma consulta, pra conhecer valores, pra saber o que é esperado pelo jogador, pelo time que tem o pasto jogador, enfim, pelo staff do atleta. Então, ao contrário do Atlético Mineiro, que sim, já fez uma proposta, inclusive abaixo destes 21 milhões de reais que o Nottingham Forest quer, o Inter até o momento fez uma sondagem. Consultou o staff do jogador pra saber de valores e pra saber do real interesse de Scarpa de sair realmente do futebol europeu. Então sim, neste momento há o interesse do Internacional, mas nem uma proposta oficial. Nos bastidores do clube, o valor é considerado alto, embora Scarpa tenha, sim, a confiança da diretoria do Internacional e o respaldo para vir. Mas apesar do interesse, tudo só vai ser melhor encaminhado após as eleições do dia 9 de dezembro, quando só se decidirão quem será o presidente do Internacional no próximo triênio, Roberto Melo ou uma reeleição de Alessandro Barcelos. Até lá, somente esta sondagem. Gustavo Scarpa, obviamente por ser um bom jogador, também já está na mira de outros grandes clubes brasileiros, casos de Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Mas proposta oficial neste momento somente do Atlético Mineiro, que inclusive pretende pagar um pouco mais da metade destes 21 milhões de reais. Também não está disposto a pagar este valor maior, este valor que é considerado alto para os padrões do futebol brasileiro. E embora o Inter, assim como outros clubes brasileiros, tenha considerado o valor elevado realmente, é importante a gente ressaltar que sim, o clube tem dinheiro. Porque fechou recentemente com a Liga Forte Futebol, 218 milhões de reais. Recebeu 109 milhões e vai receber os outros 109 até o final do próximo ano. Óbvio que boa parte desse dinheiro da Liga Forte Futebol vai para pagar contas. Ao menos é isto o que diz o presidente Alessandro Barcelos. Além disso, o Inter já encaminhou também a venda de Johnny ao Real Betis da Espanha. Mais de 30 milhões de reais. Então dinheiro não falta para contratar um jogador desse tamanho por este valor. Mas mesmo assim, a diretoria do Internacional considera que este valor, digamos que, assusta. Agora minha opinião sobre isso. Tudo bem, Scarpa, realmente, apesar do pouco tempo no futebol europeu, acabou não vingando. Mas voltando para o futebol brasileiro e com a qualidade que tem o futebol brasileiro, aliás, com a baixa qualidade, se comparada, por exemplo, com o campeonato inglês, que é o melhor campeonato do mundo, Scarpa sobra por aqui. Seria uma peça à altura de Alan Patrick, talvez até melhor. Sim, é um jogador caro, mas é um jogador que resolve os problemas do meio campo do Internacional para a próxima temporada. Às vezes é necessário gastar um pouco mais, investir mais pesado para ter jogadores realmente de qualidade. Scarpa chega e, se quiser, toma conta do meio campo do Internacional. Na posição dele, é um dos melhores meio campistas do Brasil. Ao meu ver, apesar do valor elevado, é um jogador que vale muito a pena. E é importante ressaltar, não é um jogador velho, tem 29 anos de idade. Mas a informação, portanto, é esta. Scarpa está na mira do Internacional. O Inter já buscou informações sobre o jogador, já ouviu valores e agora prepara uma proposta em caso de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. É claro, se entrar Roberto Melo, também pode fazer uma proposta. Mas como estamos falando da atual gestão, então falo em um caso de reeleição de Alessandro Barcelos. E hoje, mais cedo, aqui no canal, eu falei sobre a enervalência e sobre a preocupação de não poder, talvez, contar com um atacante equatoriano para o restante da temporada. Afinal, ele apresenta um desconforto muscular na coxa. Porém, hoje eu conversei, após este vídeo, com a assessoria de imprensa do Internacional e me confirmaram o seguinte. Que a enervalência realmente já passou pelos exames nesta segunda-feira e está livre para atuar contra o Bragantino no dia 26. Ou seja, não há risco de lesão na coxa. Somente um desconforto. Então, neste momento, não há motivos para preocupação com a enervalência. A princípio, estará à disposição de Eduardo Cudê no retorno do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Inter agora jogará somente no dia 26. Tem parada para a data FIFA. A enervalência foi cortada da seleção devido a este desconforto muscular na coxa e um desgaste físico. Então, terá tempo para se recuperar e voltar, como a gente diz, na ponta dos cascos para a partida contra o Bragantino. Aliás, partida essa que é essencial que o Inter busca vitória dentro de casa. E antes de encerrar o vídeo, eu faço aquele convite de praxe. Te convido a comentar por aqui. O que você acha do nome de Gustavo Scarpa? Vale o investimento de 21 milhões de reais? Ou você acha que não vale? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!